Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo trezentos e dez no centro, telefone vinte e um zero cinco dois mil. Acesse o site WWW ponto De Paula Contadores ponto com ponto BR. E destro macro atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes, fone vinte e um zero dois vinte e cinco zero zero. Agora são onze horas e quarenta minutos, é o contraponto da cultura, a voz do povo. Ocida, já existe um aplicativo, né, que localiza, um aplicativo pra você colocar nos smartphones aí, que tem até telefone também, né. Serve até pra telefone, inclusive. Serve. Até pra falar, né, que a gente fala, me dá o telefone, não é o telefone. É smartphone. É smartphone, como é que é a pronúncia? Smartphone. Não, tu tá mais moderno que eu, porque eu não sabia exatamente como é que era essa pronúncia. Mas tu aprendeu ontem à noite também. Não, com a criançada, todos os dias falam isso. Então é o seguinte, então o smartphone do Enes Mendes da Rocha, que é esse aparelho aí que todo mundo usa, que serve até pra telefonar, é que você tem uma série de aplicativos que você abaixa, o que que é? E uns que te dão a localização geográfica de onde você está. Seja o carro, seja a pessoa, seja o próprio aparelho, e seja, 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 que faz por essa abreviação aí do GPS, que tem um nome bem, bem esquisito também, bem grande. Bom, pelo sim e pelo não, tem candidaturas, nós temos aqui o único que é o consórcio que administra e explora os serviços de transporte público aqui em Foz do Iguaçu, que já tem aplicativos que dizem o seguinte, onde é que está correndo a linha, quais os pontos que estão, onde é que ele está localizado, enfim, que dá, tal qual você pega o teu automóvel e pergunta, como é que eu saio desta rua aqui, vou à rua tal, como é que está. Então este aplicativo já existe aqui em Foz do Iguaçu. Exatamente. E inclusive o único, está uma matéria no site da Rádio Cultura com essa explicação, que também está sendo enviada para todos os órgãos de comunicação para que acompanhem essa nota. Então a nota está bem explicada, esse assunto, no site da Rádio Cultura, www.radioculturafos.com.br. Porque deixa eu só abrir aqui, deixa eu abrir um aspas aqui do que está na nota do consórcio, dizendo o seguinte, disponibilizamos as informações atualizadas sobre as 35 linhas de ônibus e 1.395 pontos de parada em Foz, que serão monitorados pelo Muvit, que é o aplicativo. Além de informações de horários e linha de ônibus, a população terá acesso a serviços de alertas relevantes que poderão impactar a viagem de cada um, como a interdição de uma via ou a mudança de uma linha, por exemplo, afirma o Diógenes Silva, que é o gerente DTI na Associação do Único. Então, e até tem gente, evidentemente, candidato a vereador, candidato a prefeito, dizendo que vai ter aplicativos e tal, não, o aplicativo já existe. Você entra lá no Google e diz, como é o baixo Muvit? Ele já vai te dizer, acabou e... Ele tem várias cidades, agora foi feito para Foz. Atualização faz por cidade por cidade, agora foi feito em Foz. Ele funciona mais ou menos assim, são 150 ônibus urbanos de Foz, todos eles têm GPS, já tem, já vem com o GPS. O que foi feito é colocar esse GPS no sistema da Muvit, então a pessoa pode olhar no seu celular se o ônibus está chegando ou não e se encaminhar ao ponto. É basicamente isso. Além de outras informações, como mudança do itinerário, uma rua foi fechada, o ônibus vai dar a volta. Você vê no seu celular isso. É, o pena que o tal do ponto é só no nome que nós temos aqui, com raríssimas e honrosas exceções. O resto é um postinho ali, fincado e ponto. 11h44, Sida, falar em justiça eleitoral, nós estamos assim como o senhor e a senhora, e também de antes de anunciar a nossa convidada aqui no programa de hoje, eu quero dizer o seguinte, nós estamos tanto atentos, nós somos cobrados pelos ouvintes, ah, e como é que está as candidaturas dos vereadores que tiveram impugnação, do candidato a prefeito que o juiz impugnou a sua candidatura e tal. O baile está seguindo, está tudo em Curitiba, está para ser apreciado e julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, e mesmo assim algumas decisões, se não quase que a totalidade, elas são passíveis de recursos. Então, ainda que o Tribunal confirme ou infirme a decisão do juiz aqui de Foz do Iguaçu, entendeu? Segue para as partes que se julgar descontente, quem for descontente com o resultado, pode recorrer. Então, daí já em nível de Brasília, quando não, ainda um embargo de declaração, mas doutor, pode, mas não serve bem direito, como é que é isso, como é que é aquilo e tal. Até agora há pouco, falando com a assessora de imprensa do vereador Zé Carlos, ela disse que a situação continua ao mesmo, não mudou em nada até esse momento, eles continuam com o recurso, tentando interpelar, mas a candidatura dele continua mesmo com a prisão dele. Ele continua preso, né? Continua preso, continua preso. Então, a candidatura do vereador continua mesmo, o vereador Morgin já desistiu, o vereador Vitor Assi não tem registro de candidatura, então, essas situações não mudou em nada, né? Assim como outros dobramentos jurídicos que estão aí no DPD da Justiça. Hoje deverá sair alguma decisão no Tribunal da Quarta Região com relação ao... Aí é federal, aí dá justiça federal, né? Exatamente, com o prefeito Reni Pereira. O prefeito Reni Pereira pede o que lá? Algum habeas corpus? Exatamente, ele questiona, ele faz, os advogados, a sua defesa faz alguns questionamentos com relação às acusações contra o prefeito, né? Os advogados fazem algumas defesas com relação às acusações impostas. Vamos ver o que vem por aí. Mas eu não vejo, olha, só para enxergar esse assunto, não adianta discutir isso em sede ideal das corpus, entendeu? Isso é matéria para outro momento do processo. Agora, vai ter que questionar, é legítima, é correta a prisão do prefeito? Ele tem direito constitucional para responder em liberdade, sim ou não? E é isso que vai dizer o tribunal. Agora dizer, ah, veja que o testemunha falou tal coisa, que o fulano disse isso ou aquilo, não vai ser aí que vai ser julgado, né? É, e o Ministério Público insiste na transferência do prefeito afastado para uma... É, eles estão querendo mesmo. Cida, quem é a nossa convidada? A Anderle Vieira está aqui com a gente, doutor Nelson. Por quê? Nós estamos aí há poucos, faltando duas semanas e pouquinho, é isso, para ele? 20 dias. 20 dias. 19 hoje, 19. É, 19, né? Exatamente. Então, faltando 19 dias para a eleição. Qual que é a preocupação dos chefes de cartório do Fórum Eleitoral de Foz do Iguaçu com relação à Santa Terezinha e à Foz do Iguaçu? Começando a desenhar, doutor Nelson, ontem eu via lá com o Sérgio, que responde pela zona 205, com relação aos eleitores de Santa Terezinha de Itaipu. São mais de 2 mil eleitores que não fizeram a sua biometria. Foz do Iguaçu também tem os seus eleitores que não fizeram a biometria. Não, 165 mil, tem mais de 40 mil que não fizeram a biometria. Essas pessoas, não adianta eles irem até a UNA votar, é isso? Não, já estão cancelados, né? Então, nós tínhamos 188 mil, quase 190 mil eleitores. Fizemos 5 meses de biometria, de novembro a março. Com isso, foram cancelados 45 mil eleitores. Então, do quase 190, ficamos com 140 e pouquinho. Mas aí nós trabalhamos mais o mês de abril inteiro e o comecinho de maio. Fizemos uma campanha, a imprensa colaborou e ganhamos mais 25 mil, entre novos eleitores, eleitores com 16, com 18, os novos, e eleitores transferidos para a Foz. Então, fizemos um bom trabalho e contamos com a colaboração para a divulgação, mais 25 mil. Por isso que hoje nós estamos com 165 mil, 730. Agora, se você observar o número de abstenções que tivemos em 2014, mais de 20%, de 180 mil, eram quase 40 mil eleitores que não votaram. Eu não tenho esse número certo aqui, mas é por aí. Então, se nessa eleição, com 165 mil, nós tivermos um eleitor mais participativo, porque eu penso que hoje esse eleitor mora em Foz do Iguaçu e está comprometido com a cidade. Então, se esse eleitor for mais participativo, podemos ter mais votantes do que na eleição de 2014. Então, o número do eleitorado, 165 ou 200 mil eleitores, como todo mundo diz, a diferença é a participação. Só participar mesmo é que a gente pode ter uma eleição que realmente é aquela que o povo pediu e participou. Nerli, no campo da probabilidade, se arredondando o número de 40 mil, que não se recadastraram. Primeiro, é bom que se diga. O título foi cancelado, tá? Não é que está lá aberto tudo e que poderia buscar um direito por livro, por isso, por aquilo, qualquer outra razão. Está cancelado o título. Para todos os efeitos, a comarca de Foz do Iguaçu não reconhece mais esse eleitor como sendo eleitor de Foz do Iguaçu. A pergunta que eu faço é a seguinte. Nesses 40 mil, o que você poderia imaginar morte, ido para outras cidades e não ter feito a transferência? Grande parte é residente aqui nos países vizinhos, principalmente no Paraguai, muitos deles. Então, eles são eleitores que não moram no Brasil, eles moram no exterior. Então, se você até quiser fazer uma pesquisa junto ao consulado, você vai ver que provavelmente aumentou o número de eleitorado lá. Que nós pedimos para que eles ficassem regulares nos países que eles estivessem. Então, provavelmente é que o consulado de cidade de Leste, principalmente, aumentou. Mas eles não vão poder votar ali, né? Eles vão votar. E eles receberam uma boa informação dizendo que não é preciso, não é preciso ter medo, não é preciso vir até o Brasil. Eles podem fazer isso no consulado, votando apenas para o presidente. E o número de brasiguais que hoje votam no consulado em cidade de Leste aumentou muito nos últimos anos. Mas tem um outro fato também, que ontem a gente até comentava lá no Foro Eleitoral. Dessas pessoas que continuam morando em Foz do Iguaçu, até ontem, funcionários do próprio Foro Eleitoral falaram, olha, eu tenho parente que falou, não, eu não fiz a biometria, e tipo assim, realmente, a situação de Santa Terezinha também. A intenção é fazer com que esses eleitores não tentem votar, porque eles não vão conseguir, é isso? Não, 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 adianta ele comparecer, ele não vai estar no caderno, não vai estar na urna. Então, a gente orienta esse eleitor aí, que não compareceu, que agora aí percebe nessa eleição, pô, você queria votar, queria escolher um candidato, então, o que ele vai fazer? Porque nessa eleição, realmente, não tem mais o que ele possa fazer. Ele, depois da eleição, a partir do dia 7 de novembro, ele comparece no Foro Eleitoral, leva o seu documento de endereço em Foz, documento de identificação e regulariza. O caderno, o nome dessas pessoas está no final do caderno do mesário ali? No final do caderno do mesário, vai estar aquele eleitor que, por alguma razão, ele ficou suspenso. Então, por exemplo, o pessoal que vai servir o exército, ele não pode votar nesse ano que ele está servindo o exército, então ele fica suspenso. Ou cometeu algum crime, ou falecido mesmo, que faleceu, aí nós recebemos essa informação, aí ele vai estar lá no final do caderno. A gente até brinca com o mesário, se aparecer um falecido lá, veja que a falha é nossa. Mas, esse suspenso, ele vai estar no final do caderno. E os mesários, eles estão sempre orientados... Como é que é, Nerli? Se aparecer o morto... Eu não sabia! Se aparecer o morto, confirma, ele está vivo. Sim, aí não é. Não se assusta, ele está vivo. Agora, se for suspenso, aí, manda ele conversar com o cartório, que é a gente que vai... nós que vamos ver qual é a situação, qual o motivo da suspensão. Dá para dizer também que o número de abstinência, que é sempre entre 20% e 30%... Na eleição passada, foi mais de 20% que não compareceram. Agora, nós temos um bom número de eleitores que deixam de votar quando termina esse período de conscrição e o cartório não é informado. Entendeu? Nós só regularizamos ele quando o cartório é informado. Então, nós precisamos receber essa comunicação do exército ou do próprio eleitor. E aí, às vezes, o eleitor chega, teve um ano que ele foi, esteve no exército, saiu do exército, não se tocou disso, não sabe que nós fomos comunicados, e aí aparece para votar na sessão dele e vai dizer que está suspenso por conscrição e ele já saiu. Então, infelizmente, nós temos um bom número de eleitores que depois aparecem nessa situação. O Enes, deixa eu avisar os amigos aqui, nós temos três minutos ainda para entrevistar a Nerli. a menos que a nossa produção vá além dos dez minutos da justiça eleitoral que nós somos obrigados a rodar o programa. Aí vamos fazer um combinado, mas diga logo, diga, Enes. Não, levando-se em conta aquilo que os que estão no Paraguai, levando em conta daqueles que mudaram, mas eu creio que resta aí uma porcentagem muito grande que não está dando importância nenhuma a questão de eleitor. Isso, o branco e o nulo. Então, eu acho que esse percentual, ele é maior do que todos os outros, por motivos de mudança, está no Paraguai, está não sei aonde. Qual é o fundamento mesmo? A pessoa não está dando importância, ela não está dando, digamos assim, ela não está respeitando a questão eleitoral. É, eu sou funcionária do eleitoral desde 1995, então, eu vejo que o que é feito mesmo dentro do órgão é o preparativo para a eleição, é o cuidado para que na hora o eleitor faça a sua escolha de maneira sigilosa. Ele pode contar para as pessoas quem é o candidato, pode debater, a gente até orienta isso, mas na hora da urna é ele e a urna. Então, isso é um gasto enorme, é um trabalho enorme. Todos esses mesares aqui estão quase 2.800 mesares. Então, realmente, eu como minha opinião particular, eu vejo que a maior saída é o eleitor fazer a sua escolha, tentar selecionar e participar, e votar nulo. Se ele disser, não, não tem nenhum candidato que eu goste, mas ele tenta selecionar. E também, se ele votar nulo ou em branco, esse voto não é contabilizado para nada. Essa manifestação dele, a política, não vai ter resultado nenhum e vai ganhar aquele eleitor que tiver mais, o candidato que tiver mais votos. Ô Nerli, eu acho que esse é um assunto muito, muito bom para a gente até avançar. Independente da minha opinião particular, que eu gostaria que o voto não fosse obrigatório. Sou daqueles que defendem o voto não obrigatório. Ele é obrigatório, mas, na verdade, ele é um direito. É, tem um direito. As mulheres foram, conquistaram ainda por último. 34, né? Eu vejo o voto mais como um direito. Mas o que eu penso é que nós teríamos que fazer uma discussão maior, que eu acho que dá para ser capitaneada, primeiro pela justiça eleitoral, claro, depois, associação comercial, sindicatos, escolas, e cada qual falando da importância do voto. Falando da importância do voto. E que até para, e que até para, digamos assim, alguns dados de receita do município, tem uma contagem dos eleitores, que o IBGE diz, então, para municípios com tantos eleitores, vai tanto, volta tanto, paga-se tanto. E as pessoas, muitas vezes, esquecem de dizer o seguinte, nós temos que ter um bom hospital, nós temos que ter isso, nós temos que ter aquilo, como está dizendo a Nerli, e esquece que é ela que faz. É ela que é das escolhas dela. O cidadão precisa participar. E não fazendo isso, muitas vezes, pode trazer um prejuízo para si próprio. Não só aquele prejuízo. Ah, daí eu não posso viajar, daí eu não posso ter isso ou aquilo. Mas para a própria cidade. Nerli... E, principalmente, não aceitar nenhuma vantagem de candidato. A pessoa, ela também, o eleitor também é responsável por isso, então... Escuta, a nossa entrevista com a Nerli é igual ao discurso do Temer? Abertas... Você fica, consegue ficar? Consegue. Ah, tá. Então, a Nerli fica mais um pouco conosco, depois que nós destinarmos o horário aqui. E as perguntas, perguntas... E as perguntas que estão no nosso site, no nosso Facebook, serão respondidas pela Nerli. Até depois, um tchauzinho breve. A cultura de voz está apresentando Programa Contraponto A voz do povo Vem aproveitar a grande oportunidade de terminar sua reforma ou construção economizando muito. São os últimos dias do Festival do Acabamento Panorama.